Senhor Jesus, o Senhor encontrou esta pessoa que estava perdida, perdido em meio aos traumas complexos, manias, fantasias, costumes que o induziu a escolhas erradas, há amizades indevidas, há lugares errados. Mas agora, aí, aonde ele se encontra, eu uno a minha fé com o teu servo, o Bispo Macedo, e oramos por esta pessoa, por mais erros que ela tenha cometido, ainda que ele carregue traumas, abusos que aconteceram na infância, na adolescência, já na vida adulta, ele foi traído, ela foi abandonada. Esta mulher ficou no altar, esperando o noivo. Geralmente, é o noivo que espera a noiva. Mas ela chegou na igreja, e até hoje o noivo não apareceu. Mas o Senhor, meu Pai, nunca nos decepcionou, e jamais nos decepcionará. Vá ao encontro deste homem, desta mulher que chora, que está no seu carro, no seu trabalho, no presídio ou no hospital, dizendo, Deus, 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 se o Senhor existe, me dá uma luz. E parece que eu conheço ele, falando aqui contigo, parece que eu sei do que ele está enfrentando, carregando, sentindo no seu peito. Não sou eu, meu Pai, que falo, mas o teu Espírito que fala por mim. Usa esta água e dá um sinal para ele, dá um sinal para ela. Arranca essa angústia, esse complexo, esse trauma. Arranca este mal que faz esta pessoa se sentir inferiorizada, incapaz, infeliz. Pois o ser humano não foi criado para ser infeliz, mas realizado, salvo. Por isso eu declaro esta água abençoada, como símbolo do Espírito Santo, eu a declaro consagrada. Beba, meu amigo, e receba o livramento. Seja livre agora da depressão. Seja curado dessa doença incurável. Seja livre desse vício maldito. Seja agora lavado de todo e qualquer mal que lhe atormentava. Meu Pai, obrigado. Porque ainda que ninguém quisesse ouvi-la, ouvi-lo, o Senhor nos ouve e nos responde. Abraça forte. Abraça forte. Esta pessoa que não tem um abraço. Dos seus entes queridos, que não tem a consideração dos seus amigos. Abrace a todos que oram comigo. Pois desde o templo de Salomão, esta casa de oração, para todos os povos, eu ministro o teu perdão, a tua salvação, sobre os que se entregam. Obrigado, Jesus. Agradeça a Ele, adore a Ele. Ele está aí. Pode falar. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Falaremos neste domingo sobre a sétima trombeta Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo Ao pôr do sol No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo Pare de se enganar achando que já fez de tudo Para ser próspero Você ainda não fez o voto de Betel Sim, você tem se esforçado Você é uma pessoa honesta Você trabalha Você faz bico aqui, bico ali Você tem dois, três trabalhos Para aumentar a renda e pagar assim as suas contas Mas mesmo assim você não tem prosperado O que está faltando? Você ainda não fez o voto de Betel E eu vou provar para você Que fazendo esse voto Porque Betel em hebraico significa Porta do céu Você vai sair dessa miséria, desse inferno Que você está vivendo Porque o Espírito de Deus vai lhe possuir O Espírito da Palavra de Deus Vai lhe guiar Vai lhe dar ideias, visão E você vai prosperar Preste atenção Consegui comprar aquele carro Que eu sempre sonhava E foi aí que eu quebrei a cara Que a prestação do carro começou a atrasar Chegou um tempo de ficar cinco Prestação do carro atrasado O banco ligando Falando que já estava com busca e apreensão Meu nome é José Newton de Mello Hoje eu sou um microempreendedor Eu vim do Nordeste Para aqui, para São Paulo Que meus pais procuravam ter uma vida melhor Mas chegando aqui Eles viram que não era isso Tiveram muita dificuldade Viemos a morar de favor Na casa dos meus tios E assim eu cresci Vendo aquilo ali O dinheiro não dava para nada Porque a gente era em quatro Quatro irmãos Mas eu sempre tinha um sonho dentro de mim Um dia ir crescer Mas ter um bom emprego Para ter um bom salário Para poder ajudar em casa E comprar minhas coisas Mas eu estava perto de completar meus 18 anos E falei Quando eu completar meus 18 anos Eu vou arrumar um emprego registrado Porque eu tinha muito sonho de comprar um carro Depois que eu tanto lutei Batalhei bastante Consegui comprar aquele carro Que eu sempre sonhava E foi aí que eu quebrei a cara Que a prestação do carro começou a atrasar Chegou um tempo de ficar cinco prestações do carro atrasado O banco ligando Falando que já estava com busca e apreensão Que chegou a um ponto De eu pedir para fazer acordo na empresa Para eu poder pagar as prestações desse carro Que estava atrasado Tudo amarrado Trancou tudo Então aí nessa época Eu já estava morando junto com a minha esposa E as coisas começaram a faltar dentro de casa Eu trabalhava, fazia hora essa Mas só que não resolvia nada Arrumava algum jeito de fazer uma outra renda Mas só que as coisas começavam a piorar cada vez mais E ficava tudo amarrado, tudo trancado Eu não conseguia achar uma saída Aí nessa época a minha esposa Ela já ia na Igreja Universal E eu ia também Mas só que assim Só para acompanhar Porque eu chegava lá Às vezes eu estava com sono Não prestava atenção No que o pastor estava pregando Na hora da busca Eu não buscava Eu ficava ali calado Às vezes nem levantava No começo eu não dava muito assim Uma atenção para o dismo Nem para o dismo Nem para a oferta Porque eu achava Igual muitos lá fora acham Que a Igreja não precisa Do dismo Não precisa de uma oferta Porque Deus me chamava Ali Deus falava comigo Mas só que eu falava Essa palavra não é para mim Essa palavra é para o outro É para o que está aqui do lado Aqui na frente Atrás Não é para mim Eu falei Poxa eu estou indo para a Igreja O pastor ele está pregando Mas só que está entrando No ouvido Saindo no outro Eu não estou dando O ouvido para a voz de Deus Eu pensei Eu falei Será que vai mudar A minha vida Do jeito que está Eu estou com um carro Com uma prestação atrasada Individado Morando de favor Então Eu vou fazer um teste Eu vou ver se funciona Que foi aí que começou Realmente começou a mudar Porque eu comecei a buscar Pelo meu casamento Comecei a buscar Pela minha vida financeira Comecei a buscar Pela minha vida espiritual Aí depois que eu me tornei O disinista fiel mesmo O que aconteceu? O dinheiro que faltava Começou a sobrar Alguma coisa Tipo assim A gente ia Com a quantidade ali Para fazer uma compra Nossa Mas esse dinheiro Não vai dar para fazer Essa compra Então a gente partia Para ali A gente chegava lá Fazia a compra Que sobrava Aí eu até Muitas vezes Eu falo para minha esposa Direto É o poder de Deus Porque quando a gente Coloca Deus em primeiro lugar A nossa vida muda A gente tem outra visão Outros objetivos Eu comecei a Fazer um bico Na pizzaria do meu cunhado Só no final de semana Para quê? Para aumentar a minha renda Mal eu estava Sabendo que Deus Estava me preparando Para algo melhor Lá na frente Tanto que hoje Eu deduzo assim A pizzaria que eu tenho Que Deus colocou No nosso caminho Para a gente administrar Deus estava me preparando Lá atrás Para eu poder ter A capacidade De administrar Uma pizzaria hoje Porque eu trabalhava Lá de empregado Eu estava ganhando Bem Mas não era o suficiente Para me dar o melhor Para a minha esposa Para o meu filho Pareceu uma oportunidade De eu comprar Uma pizzaria Já funcionando Hoje a gente tem O nosso próprio negócio Somos um micro empreendedor Antigamente Quando que faltava Comida na minha casa Alimento Hoje a gente tem De tudo Principalmente Que a gente trabalha Com pizza Vendendo pizza Esfira essas coisas Porque quando Deus Está em primeiro lugar A frente de tudo A guerra vem Mas a vitória É certeza Você consegue se imaginar Dono da empresa Pela qual você Trabalha Presta serviço Foi o que aconteceu Com o José Newton Ele que fazia bico Em uma pizzaria Acabou se tornando Proprietário Hoje um empresário Bem sucedido Depois Que ele fez o voto De Betel Eu não falei pra você? Meu amigo Preste atenção Nós estamos Em um propósito De concordância Três dias De concordância De oração De jejum Sabe O mal Os demônios Eles não se importam Com a fé natural Que é aquela fé religiosa Sabe Sistemática Repetição de palavras Que você não faz nada Não haja fé Pois Essa fé natural Ela não faz Diferença Dentro Do seu campo De ação O mal Ele age Mesmo com a pessoa Usando a fé natural Que é a fé religiosa A fé tradicional Já com a fé sobrenatural O caso É bem diferente Pois a fé sobrenatural Tem libertado Milhões de pessoas Das garras De Satanás Justamente Por ser Uma força Maior Que a dele A força Da fé sobrenatural Que é a fé Na palavra de Deus Faz você vencer O diabo E os seus demônios Os encostos Os espíritos Da miséria Do vício Da depressão Da separação familiar Nós estamos Em três dias Das chaves Dos céus Concordância Em oração Quinta Sexta E sábado Jesus afirmou Eu te daria as chaves Do reino Dos céus E tudo Que ligares Veja Tudo Não é alguma coisa Ou algumas coisas Ou muita coisa Tudo Que ligares Na terra Será ligado Nos céus E tudo Que desligares Na terra Será desligado Nos céus Depois você lê No evangelho de Mateus Capítulo 16 Versículo 19 Do evangelho De Mateus E você vai comprovar Que estas foram As palavras Do Senhor Jesus Vamos orar Jejuar Usar esta chave E ligar Com uma outra pessoa Por um pedido Você vai pegar Pelo menos duas chaves Uma para você E a outra Para um amigo seu Ou um familiar Essa chave Contém a palavra De Deus Para quem crer Se você crer Então vá A Universal Passe na Universal Mais próxima A sua casa Mais próxima Ao seu trabalho E você vai usar A chave Da concordância A pessoa não tem Que saber O que você vai escrever Você vai dar A chave E vai orar Com ela Vai se apresentar Diante do altar Da Universal Seja Nesses três dias Seja Hoje Ou amanhã E você vai ter A sua experiência Com Deus Com o poder de Deus Eu pergunto Você já tem A chave Agora Você precisa Usá-la Os céus Estão esperando Por você Agora Deus só começa A parte dele Quando nós Concluímos a nossa Por isso Faça o voto De Betel Todos que serviram Ao Deus vivo Foram honrados Por ele Não existe Uma pessoa Em toda a história Da humanidade Que tenha Servido a Deus Em primeiro lugar Com as primícias E que não Tenham sido Honrados Abençoados Guiados Inspirados Protegidos Por ele Você quer ser guiado Abençoado Inspirado Protegido Por Deus Faça o voto De Betel E você vai ver A diferença Entre antes E depois Eu desafio A você Meu nome é Valéria Eu tenho 40 anos E eu sou psicóloga Eu frequentava Uma outra denominação E o tempo dedicado A esse estudo Era unicamente Declarando que a Igreja Universal É uma seita E isso foi Falado por todos Que ali participavam Da igreja Daquela reunião Daquela escola Que realmente Era uma seita Que só pregava Heresias No que concerne A teologia Da prosperidade A charlatanismo Os pastores Só pedirem dinheiro Então fazerem parte De uma quadrilha E que O cabeça dessa quadrilha Era o Bispo Edir Macedo O Bispo Edir Macedo Para mim Era um charlatão Um mentiroso Safado Que propagava Somente mentiras Eu Cresci com essa ideia fixa Preconceituosa Contra a Igreja Universal Então Eu propagava isso também Eu falava que Aquilo tudo Que era passado Na Igreja Universal Não era verdade Aqueles testemunhos Não eram verídicos Paralelo ao que Eu ouvia falar Da Igreja Universal Quem era a Valéria A Valéria Era uma psicóloga Pós-graduada Casada com engenheiro civil Sofria muito com a asma Usava muitas bombinhas E assim foi indo A um louvor Que diz que quem chora Para Deus Tem resposta Então a minha fé Era baseada nisso Vou chorar Vou falar com Deus E a minha vida Era pautada por isso Eu vivi uma vida De humilhação Vim do interior Para cá Em 2015 E fui morar De favor Na casa dos meus pais Nós fomos morar No porão Na casa dos meus pais E Foi uma época Bem difícil Muito difícil Porque meu esposo Estava sem trabalho Eu estava sem trabalho Com contas Para pagar Uma criança Para alimentar E vivendo ali De favor Meu esposo Estava acompanhando Assiduamente A Universal do Reino de Deus Nas redes sociais E Ele ouviu falar Que ia ser lançado O filme Os Dez Mandamentos Então Meses antes Ele comprou Os ingressos Para nós assistirmos E ele me fez um convite Nós assistiríamos ao filme Almoçaríamos na rua E após isso Irimos para uma reunião Na igreja do Braz Tá bom Aceitei Um passeio familiar Seria legal Assistimos ao filme Almoçamos E fomos Em direção à igreja Ali no Braz Foi a primeira vez Que eu pusei o pé Na igreja universal E na minha cabeça Jamais Eu pisaria o pé Na igreja universal Eu fui ali Como uma espectadora Apenas para acompanhar Meu esposo Dentro de mim Dizia Nada disso Vai me contaminar Nada disso Eu vou levar para mim Só que foi muito diferente Eu cheguei lá Eu fui muito bem recebida Eu lembro que no dia Havia o clamor pela água E ao meu lado Havia uma senhora sentada Com muitas garrafas de água E o pastor estava No momento do clamor Falando, né Essa água é para a sua família Para levar para um parente Para alguém que está no vício E eu olhei para aquela senhora E pensei Essa senhora deve estar Com muitos parentes problemáticos Com problemas Eu não havia ido preparada Não tinha levado Nenhuma garrafinha de água Mas aquela senhora Me chamou a atenção Porque ela doou Da sua água para mim Ela gentilmente Toma aqui senhora Uma garrafa de água E eu fiquei Não senhora Mas não é para a sua família Ela disse Não senhora De bom grado Toma aqui Aceita a minha água Aquilo mexeu comigo E ao sair de lá Me chamou a atenção E eu fiquei Me perguntando Me indagando A vida toda Me falaram que A Igreja Universal Era uma seita Mas em momento algum No que tange A palavra de Deus O pastor fugiu da palavra Meu esposo falou Vamos hoje Numa reunião lá no templo Falei vamos Especificamente nesse dia Eu já entrei diferente Eu entrei desarmada Quando terminou a reunião Que o bispo levanta a mão E diz Tchau Nós não queríamos Levantar da cadeira A gente queria ficar Naquele lugar Porque Nos trouxe uma paz Muito grande Então nós voltamos Na quarta Voltamos na sexta Voltamos no domingo E cada dia Era melhor Tudo mudou Nas nossas vidas Eu fui curada Da asma Que sofri durante 38 anos Hoje Para a honra e glória Do Senhor A minha vida É completamente outra Eu que morei De favor Num porão Que eu andava Seis passos Hoje eu comprei Minha segunda casa Graças a Deus Meu esposo e eu Nós temos uma empresa Graças a Deus Temos multiplicado Os clientes A nossa filha Recebeu o Espírito Santo Ano passado Quer ser obreira Também O que é a Igreja Universal Para mim hoje É a minha mãe O Bispo hoje Para mim É o meu pai Meu pai na fé A Igreja Universal Para mim hoje É a minha escola A faculdade que eu fiz Não chega aos pés É um aprendizado Todos os dias Todos os dias Um aprendizado Riquíssimo Riquíssimo Extraordinário Não tem palavras Para colocar Eu sou muito grata A Igreja Universal Pelo que eu vivi Pelo que eu aprendi Pelo que vai vir ainda O bem maior Que eu recebi Na Igreja Universal Foi verdadeiramente O Espírito Santo Me acompanha Todos os dias Está comigo Sempre me dando paz Alegria Certeza da minha salvação Sabedoria Inteligência Tudo 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 Hoje Tudo Desde o meu levantar Até o final do meu dia Eu busco orientação Do Espírito Santo Convido Ele Senhor Esteja comigo E Ele está Todos os momentos Meu Deus do céu Eu pensava Que já havia escutado De tudo Quem chora Para Deus Tem resposta É o que ela aprendeu Nas igrejas Que no mesmo lugar Também suscitavam Malícia Preconceito Contra a Igreja Universal E ela vivia chorando E Deus nunca Pôde secar As suas lágrimas Sabe por quê? Porque isso é uma fé emotiva Isso é antibíblico A todas as pessoas Que Jesus encontrou chorando Ele deu a mesma ordem Pare de chorar E as pessoas dizem Que quem chora Diante de Deus Para Deus Tem resposta Isso é mentira Pelo amor de Deus Pastor Ou diácono Ou bispo Bispa Seja lá você Quem for Por favor Não ensina as pessoas Heresias não Por favor Porque Deus vai cobrar de você Deus vai cobrar de você Como de mim Nós somos embaixadores Do Altíssimo Nós temos que ensinar As pessoas Aqui ó A palavra Não inventa não Não inventa não Ah que eu vou dizer Para o povo Para chorar diante de Deus Que vai ter resposta Isso é antibíblico Jesus mandou parar de chorar E você está falando Para a pessoa ficar chorando Vou mudar de assunto gente Porque senão Vou sair do espírito A Valéria Psicóloga Sofreu Em uma denominação Duas Três Quatro Igual macaco Pulando de galho em galho E só recebendo chumbo Até que ela Veio na igreja universal Venceu o preconceito Fez uma prova com Deus Hoje está aí Purificada Exercitando a fé A nossa fé não está na água A nossa fé está no criador da água E no criador de todas as coisas Ele disse que a água simboliza o seu espírito E ele disse Aquele que crê em mim Como diz a escritura Do seu interior Fluirão rios de água viva Referindo-se ao Espírito Santo Você vai chegar cedo aqui no Templo de Salomão Você é evangélico Católico Judeu Espírita Budista Muçulmano Ou ateu Pobre ou rico Tenha sido você uma pessoa má Ou boa Não importa O seu currículo Você vai chegar aqui Vai recolher um pouco da água Nós vamos colocar A palavra de Deus Nessa garrafinha Que é o adesivo E vamos ministrar Sua purificação Se não acontecer nada Você não terá que voltar Mas se acontecer Você vai voltar Para agradecer a Deus O sonho da casa própria Começar uma família E ter um lugar Para chamar de lar Porém Infelizmente Poucos conseguem realizar Como pedreiro Marcos Fernando Ajuda na construção Do sonho De outras pessoas Porém A sua realidade Era bem diferente E fui morar No fundo da casa Dos meus pais Num cômodo só Nesse cômodo Estava lá a cama Estava lá o berço Do lado Estava lá uma pia Uma geladeira Tudo amontoado Então Eu fui morar lá Com a minha esposa Sem nada Sem banheiro Foi acontecendo As desavenças No casamento De eu com a minha esposa Então ficava nessa situação Eu com a minha esposa Vivendo no fundo Da casa dos meus pais Que é uma humilhação E eu vendo aquela situação Que eu morava Num cômodo só Eu trabalhava Ganhava só o suficiente Eu resolvi também Trabalhar numa empresa Aí eu parei De trabalhar de pedreiro E fui trabalhar Nessa empresa Fiquei lá dois anos Também não consegui Mudar de vida Voltei de novo E comecei a trabalhar De pedreiro de novo Mas mesmo assim A vida não saia daquilo Eu estava lá sempre No fundo da casa Dos meus pais Tendo só o básico Não tendo nada Mais do que o básico Era comer só Uma roupa Alguma coisinha simples Nada mais do que isso A gente nem Nem pensava em muitas coisas Porque a vida Não dava condição De a gente ter Algo a mais Na nossa vida Na minha infância Eu era católico Eu me entreguei Naquela religião Mas Como uma religião Também não mudou nada A minha vida Não mudou nada Não aprendi nada Mas servia Eu cheguei na igreja universal Que a minha mãe Começou a frequentar a igreja E ela me convidou Eu fui até a igreja Marcos Fernando Conhece algo novo A fé inteligente E quando eu cheguei lá Eu vi que Era algo diferente Do que eu estava Acostumado a praticar Logo quando eu cheguei O pastor já começou A falar de fé Que a sua vida vai mudar Que a sua vida vai se transformar E eu olhando aqui E vendo os testemunhos Eu falei Não Vai mudar Vai acontecer Porque esse homem De Deus está falando Comecei a obedecer Comecei a praticar Aquilo que Eu fui aprendendo ali E realmente Aquilo ali Foi dando Um motivamento Para a minha vida E foi A minha vida foi se transformando Foi mudando Começando dentro de mim Depois saindo Para a minha família Então eu falei Agora eu vou Eu vou conquistar Eu vou alcançar Porque eu já tinha entregado A minha vida Então o que precisava Vim agora Era a transformação Para que a minha família Também recebesse Essa benção Que estava dentro de mim Daí eu morando De aluguel No fundo da casa Dos meus pais Eu já passei Saí de lá Porque minha visão Meus olhos se abriu Eu já consegui Comprar uma casa pequena Mas comprei uma casa Para mim E aí eu fui usando a fé Algo que eu aprendi Dentro da igreja Algo que eu não deixei Morrer dentro de mim Eu aprendi o caminho Eu aprendi A maneira de eu alcançar Os meus sonhos Porque só depende Da nossa revolta Agora A grande oportunidade Está diante dele E encara o desafio De entregar Toda a sua vida No altar Houve essa luz Que Deus nos deu Para que? Para a gente abrir O nosso próprio negócio Foi onde a gente Abriu a nossa Mas moraria Eu e meu pai Então eu já deixei De ser empregado E ele também A partir dali A nossa vida Já começou a mudar Lógico que foi difícil Porque qualquer empresa No começo é difícil Mas Deus estava conosco Hoje Eu que morava no fundo Da casa dos meus pais Num cômodo só Eu moro num condomínio fechado Numa casa muito boa Numa casa ampla Tem tudo De bom O conforto Que hoje a gente tem Porque a gente usou a fé Porque a gente acreditou Porque a gente confiou Então hoje Para quem morava No fundo da casa Dos pais Num cômodo só Hoje eu construo Casa para vender Para outras pessoas Eu sirvo a Deus De todo o meu coração Com tudo que Deus Tem me dado Eu procuro sempre Estar ali Eu estou sempre ajudando Eu estou sempre fazendo O meu melhor Para Deus Porque Deus espera Que a gente faça O melhor por Ele Então hoje eu vejo Alguma necessidade A gente está sempre ajudando Sempre estendendo a mão Sempre fazendo O nosso melhor Pela obra de Deus E o meu bem mais precioso Não é Essa casa que eu moro No condomínio O carro que eu tenho As coisas que eu tenho O bem mais precioso Que eu tenho É o que eu recebi Que foi o Espírito Santo Que hoje Com esse Espírito Santo Eu tenho paz Eu tenho saúde Eu tenho uma família abençoada Eu tenho a presença de Deus Então tudo isso Que eu recebi A coisa mais preciosa Que eu tenho de tudo É o Espírito Santo Que eu recebi De pedreiro A empresário A riqueza dele Não consiste nos bens Mas sim No Espírito Que hoje Habita nele Casado Feliz Realizado Porque ele tem a maior Riqueza Porque ele tem a maior riqueza Que ninguém pode tirar Nem dele Nem de mim Nós somos os homens Mais ricos do mundo Sabia? Não sabia? Agora você sabe Porque nós temos O Espírito de Deus Quem tem o Espírito de Deus É feliz Não depende de coisas De pessoas Se você tem ou não Formação acadêmica Isso não faz a diferença O que faz a diferença É o Espírito Que habita em você Neste homem Entrou o Espírito Da palavra Do Deus vivo Aceite esse desafio Domingo agora Ao pôr do sol Aqui no Templo de Salomão Vamos buscar O Espírito Santo Com fervor Com sinceridade E você vai ser possuído Pelo Espírito de Deus Nós vamos estudar O livro do Apocalipse Vamos concluir O capítulo 11 Vamos falar Da sétima trombeta E o sétimo anjo Tocou a sua trombeta E ouve no céu Grandes vozes Que diziam Os reinos do mundo Vieram a ser Do nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Para todos sempre Até este momento A igreja tem representado O reino de Deus Na terra Mas após a sétima trombeta O Senhor Jesus Tomará posse do mundo A oração do Pai Nosso Venha ao teu reino Finalmente será respondida Esse louvor do céu É um prenúncio Do que está por vir Dando continuidade Ao estudo do Apocalipse Falaremos neste domingo Sobre a sétima trombeta Às 18 horas Na reunião do encontro Com o Espírito Santo Ao pôr do sol No templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo O que mais você precisa ver Ouvir e entender Penso que nada mais O que você precisa agora É praticar o que você ouviu E aprendeu Aceite o desafio De obedecer ao Deus vivo E ele Transformará a sua vida Enquanto os sinais Acontecem ao redor do mundo Como Jesus já havia alertado Sobre guerras Fome Terremotos E epidemias Com o século XX Tendo matado Por conflitos Três vezes mais Do que o resto Da história Apesar da ciência E tecnologia Estarem avançadas O surgimento De doenças Vem aumentando Espantosamente E as tragédias Naturais E o desamor Crescentes O Senhor Jesus Alerta seu povo As sete igrejas Que representam Os sete diferentes Tipos de pessoas Que professam A fé nele Sobre os seus erros Para que os corrijam E não padeçam Com a grande tribulação A igreja de Éfeso Jesus fala Tenho porém contra ti Que deixaste O teu primeiro amor Lembra-te pois De onde caíste Arrepende-te E pratica As primeiras obras Quando não Brevemente A ti virei E tirarei Do seu lugar O teu castiçal Se não Te arrependeres Essa igreja Representa aquela Que trabalha muito Odeia o que é mal Um povo paciente E perseverante Mas o amor Não é mais o mesmo Para saber mais E compreender A revelação De Jesus Cristo No livro De Apocalipse Venha neste domingo Às 18 horas No Templo de Salomão Ao Pôr do Sol Na reunião Do Espírito Santo Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo Um dia o sol Não vai brilhar No céu E dirão Se apagou Na escuridão Um dia não haverá Mas o amanhã Só o som Que o ar produz Na escuridão Então o céu Será no além E o sul Não será sul Então No ar todo o terror Se espalhará Por todo o chão Na escuridão Um dia os que vivem Aqui sem Deus Chorarão Sofrerão Na escuridão Um dia só gemidos Te ouvirão Pádio e dor Se farão sentir Na escuridão Então O ar será no além E ninguém Será alguém O som O ar com o seu favor Se espalhará Pois tudo é dor Na escuridão Na escuridão Amigo Se aproxima Este final E Jesus Se virá Este que está E o tempo é hoje Quando deves dar Para Jesus Que esperando está Teu coração Levanta Levanta Venha Ele dá Já se vai Te salvar Não deixes Que o teu coração Passou pra mais Todo pesar Pra escuridão Por que viver a vida aqui sem Deus Pra chorar E sofrer Sem salvação Por que tal graça Recusar Se Jesus É quem faz pintar A escuridão Levanta Levanta Venha Ele dá Já se vai Te salvar Não deixes Não deixes Que o teu coração Passou pra mais Com o pesar Da escuridão